Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, você consegue deixar o like antes que o Vegeta vire Super Saiyajin God do filme do Brawly Conseguiu? Se inscreva no canal Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, lançou um dos melhores Mod Time Battle aqui pro seu celular Dragon Ball Super Brawly Sim, porque tem todos os personagens, mano, vou mostrar pra vocês, vou ficar em batalha aqui primeiro Vamos aqui, obrigado, vou colocar um modo difícil Eu acabei de fazer um modo tutorial, cara, é muito da hora Goku Super Saiyajin Blue Kuririn Goran Piccolo Vegeta Super Saiyajin Blue Golden Freeza, Kaisa Golden Freeza é da hora O Céu Perfeito tá também Tranks Majin Ultimate Gohan Gotenks Brawly, normal, né, como você pode ver Goku Mui Vegeta Vê que ele aqui é, Vegeta o que? Ah, o Blue Evolution Vegito Godita Kefla Brawly Full Power do filme Esse aqui já é direto, aqui é da hora Bills Aí tem o Hit Goku Black Rosé Jinen Bardock A Jinen King Vegeta King Vegeta E o último seria o Charlotte Hoje como eu já joguei o tutorial com o Blue Eu vou pegar outro aqui mais do comecinho, mano Não Freeza Eu já tinha visto também Deixa eu avançar a mão um pouco Majin Goran Esse Broly não, mano Pegar o Goku Tristinto primeiro O Muir, na verdade Vou pegar o melhor aqui Vamos lá Contra o Piccolo já de cara Já Eu achei muito legal o jeito que eles fizeram as articulações dos personagens aqui Por isso que eu tô falando que esse aqui é o melhor Tem um que é muito bugadão Esse tipo Esse Goku aqui tá meio bugadão Porque tá meio de lado, né Calma aí Deixa eu arrumar um negócio aqui É controle Senão eu vou ficar me perdendo aqui E agora calma aí Aí, vamos lá agora Agora aqui tá pronto Esse aqui é o Piccolo Pra cima Esse aqui é o Poder Porra Nossa, conseguiu Fui dar porrada no cara O cara esquivou, mano Ô, para defender aí Piccolo Brincadeira Aqui Agora eu tenho que ver qual botão que tá aqui pra carregar o Ki, mano Nossa, minha sorte aqui tava em cima Esse aqui eu vou jogar pra cima do da hora Esse aqui é o Poder Normal Acho que é o A, mano É o A mesmo Nossa, eu fui jogar na hora que ele pulou por cima de mim, mano O cara ladrão Toma Pegar o Poder Máximo do Goku aqui pra jogar Você pegou ainda, mano Olha o tanto de dano que deu Não foi suficiente pra matar Mas ainda vai matar agora Caramba, tá vivo ainda Assim, ele dá tete de Ki nos últimos segundos É brincadeira, mano Ele só pega de 10 Eu tô pegando de 1 em 1 ali Aí Opa, finalizado no resto da porradinha Da brincadeira O Piccolo ganhou de mim uma linda Só de sacanagem Olha o Poderzinho do Goku Que legal Vamos lá Começar rushando Que eu sei que ele não vai reagir muito bem mesmo Aqui Já tomo o Kamehameha Porque ele tá parado longe de mim Tomo mais um Porque ele defendeu o primeiro O segundo ele nunca defende, mano Ele já ataca direto Vamos lá, filhão Você é louco Perdendo um Um tete assim Nossa Tô vendo as costas Tava rushando pra cima do cara Acabei gastando o Ki Mas Deve jogar Poder Assim, ó Nossa Tá vendo, ó Já tava pra cima de mim Já, mano Aproveitei que ele levantou o bracinho Pra correr atrás dele E ele tava com modo FURI ainda Eu tô sem modo FURI Eu tinha soltado naquele comecinho Vamos ver aqui Como eu quero mostrar bastante personagem pra vocês, cara Eu vou jogar só um pouco com o K, tá ligado Vamos sair aqui Sim Quer testar o Broly do FURI, mano Esse aí eu não testei Aqui Difícil De trás pra frente Acho que tá ele, né O rei do Pai do Vedita ali Bardock Jiren Cara, tem muito personagem da hora aqui Aí, vamos testar ele pra ver Como que é Tem uma escudinha a mais ali Contra o Piccolo de novo O Piccolo, você acha que deve ser o primeiro personagem de alguns aqui Depende do qual você escolhe, tá ligado Vamos lá Começar indo pra cima dele já Porque, né Ele tá do meu lado aqui Nossa, o meu não manda longe, mano Vai jogar poder em mim mesmo? Então toma Caramba, defendeu, mano Estava tentando carregar inteirinho Aproveitar que ele levantou o braço Caramba, ele levantou mesmo Ele levantou pra subir Ah, mentira Eu pulei pra cima do ataque dele Caramba, eu tô te dizendo que deu Isso aqui deu Esqueci que no Hard é assim, mano Nossa, cancelou meu ataque Não vai dar tempo Nossa, eu teria que estar com os três Kis Carregado pra conseguir Usar o modo Fúria Eu tinha esquecido Por isso que eu fiquei parado no canto Esperando ele me acertar Vamos lá agora Agora eu posso Mas eu tenho que fazer ele afastar um pouquinho, mano Isso deu uma bicuda nele Deixa eu ver Não joga poder em mim Jogou Descarrega Agora eu não tô mais com o modo Fúria Cancelei o ataque dele, né? Ah, não Nossa, ele me jogou pra trás, mano Toma o meu, então Não tem mais modo Fúria Ele vai revido ainda Eita O negócio ficou pertinho da pontinha Eu nunca não queria finalizar, não Vamos lá Sabia que ele ia me acertar Nossa, eu tava do lado dele Fiquei tentando dar repulsão, mano Aqui Tanto tá bem fim Aê, o último agora Com o Brawler Eu pensei que ia ser mais fácil A luta aqui O bagulho tá acontecendo complicado, mano É louco Eu corri pro outro lado E não acertei nada Astete de novo De clique, mano Perdi um de dois lindos ali Mas consegui doze Tá bom Caramba, brincadeira Não sei, tem um dano nele ainda Nossa, eu dei bica pra cima E ele conseguiu revidar, mano É, não tem nem comparação Em tete de card Eu não ganhei Nossa, eu vou tomar dano pra caramba Agora Nossa, também dano pra caramba Não matou Mas é dano pra caramba Eu não vou conseguir carregar meu ki, mano Deixa eu ver se consigo Aí, consegui Jogar o modo fúria dele Ah, me ferrei Cara, eu pertei no modo fúria Mas na hora que eu fui pra cima dele Ele já tava jogando o poder em cima de mim Ficou um Tudo um poder em cima do outro, mano Piccolo agora apelou, mano Ou não é que não É esse que saiu Vamos testar o outro pra ver Batalha Vou de trás pra frente Vou pegar um gojetinho, mano Aqui, vamos ver Bardock deve ser da hora Jogar com ele também Jiren Hit Bills, OP pra caramba Aqui, vamos testar ele pra ver Testei o Mu e o Brawly E agora ele Com cada personagem Eles dão umas cartas diferentes Quando você clica em melhorar, tá ligado? Agora vamos ver Como que é o ataque dele, né? Tô acostumando com os botões aqui também Nossa, agora ferrou Já de cara? Ah, não deu tempo Nossa, não deu tempo nem de pensar Acho que todos que ele erra Eu acerto, mano Não sei se desaparece o botão ali Aqui sim, mano O personagem é assim que é bom, galera Que joga longe O cara que tá tentando O Zou tá jogando pertinho Tá jogando quase meu pé Levantou o braço Tomou Kamehameha Nossa, teleportou na minha frente Toma O cara conseguiu dar duas sequências Porque meu Ki tá intelemente carregado Já jogou aqui Blaster também Então toma Nossa, você teleportou pra minhas costas A aura desse pedogodita aí Dos outros personagens do Brawl Tá legal pra caramba, mano Essa aura azul atrás, tá vendo? Vou dar umas porradas Porque você tá com pouca vida já E tá me irritando ainda Vamos lá Aqui Aí, teleportou pra minhas costas Teleportou pra minha frente Toma o 3 Kamehameha então na cara Caramba, eu defendeu os 3, mano Tá ali pra assado Vai tomar porrada Então Aqui Último Fechou Ele perde a transformação Sempre quando derrota alguém, mano Deixa eu testar mais um aqui Batalha Batalha E centro de dados Seria que seria o centro de cartas também? Acho que não, né? Deixa eu ver O Blue já tinha testado antes, galera Deixa eu ver um que tá mais Do começo pro meio Ah, e tem um Vegeta também, né? O Blue Evolution Cadê ele? Que número que ele é? Acho que ele tá bem no meio mesmo O Brawl antigo Aqui Melhor Lutar Agora eu vou enfrentar o Vegeta Se eu pegar o Vegeta Eu vou enfrentar o Vegeta Vamos lá Os dois são igualzinhos Meu cabelo é mais azulzinho, tá ligado? Cara, tudo a ver que eu dou um sol Olha que da hora As auras Dos dois Aproveitar que ele correu atrás de mim, mano Vem pra cima Vou tomar na cabeça Aê Tomou mais uma Igualzinho, mano E mandou vir pra cima Vamos lá Aqui Nossa, esse aqui eu perdi feio, mano 9 a 14 Aê Essa aura do meu personagem Sempre quando ele dá uma porrada É legal, mano Ah, cortou meu ataque Você acha que eu não tô vendo Que você vai acertar sem mim? Então, carrega o seu oque Com isso aqui na cara, então Mesmo ele defendendo Mas ele tava com pouca vida Ele ia tomar o dano total E quando finalizei Perdeu O sistema O restinho ainda Ah, mentira, mano Ele nem tava fazendo tétil Nem tava na minha cara Olha a diferença 12 mil Pô Os caras 50 cartas Mais 6 ali No hard Qualquer bataquezinho Já tá dando pra caramba Vai errar, né? Ele tá mirando pra cima É Tó na cara, então Só porque eu pulei Como que ele me acertou? Caramba Ele tava no ar ainda Vai Joga esse aqui Blast em mim Cara, ele teleportou Pra minhas costas, mano Eu tenho o modo fúria Segura agora Um final flash na cara Caramba, ele defendeu, mano Eu tenho o modo fúria ainda Nossa, o que não vai dar pra usar, não O cara tá vindo muito pra cima de mim, mano Ah Nossa Nossa, caramba Ele me enganou duas vezes Ele virou pro outro lado E me finalizou Galera, pro vídeo não ficar tão longo assim Eu só queria mostrar pra vocês o jogo O download do APK vai estar na descrição Curte, cheque, like O vídeo aqui em mim Se inscreve no nosso próximo vídeo Valeu